Oi meninas e meninos, e aí, tudo bem com vocês? Então, já tô mostrando spoiler desse tutorial de hoje, mas continue assistindo. Clique no gostei, se inscreva nesse canal, não pule a introdução. Então, gente, resolvi gravar essa maquiagem pra vocês, porque é uma maquiagem colorida fácil. Então, é um vídeo que vai ficar bem legal, bem prático aí pra vocês aprenderem o tutorial desse olho. Por isso que eu já tava com a pele pronta e tudo mais, porque eu tava gravando o challenge lá no meu Instagram. Então, saiu o challenge dessa make lá pra vocês, e resolvi trazer o tutorial dos olhos aqui. Enquanto eu tava me maquiando, eu resolvi gravar. Então, eu espero muito que vocês gostem, cliquem aí no gostei. E essa maquiagem, ela foi uma inspiração de uma maquiagem que eu vi no meu Facebook. Essa foto aqui de mais ou menos uns 7, 8 anos atrás. Então, uma releitura aí de uma maquiagem minha antiga, porque veio a inspiração, a ideia dessa make. Porque eu tava fazendo um TBT, vendo umas fotos antigas, quem me acompanha lá no Instagram sabe. Então, eu resolvi fazer nessa cor hoje. Então, fica também aí como eu fazia e como está hoje em dia. Mudei, não mudei? Comenta aqui embaixo. Você também fazia make como eu? Enfim, gente. Então, é isso. Essa vai ser a make de hoje. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Aproveitem aí o tutorial. E bora lá conferir ele. Vamos lá fazer essa make babado. Olha só que linda. Gente, eu tô gravando com a G7X daqui, num pequenininho. Então, desculpa se a qualidade não ficar tão boa. Espero que esteja bom aí. Vou aplicar aqui em toda a minha pálpebra, ó. O corretivo da Nath Capelo, a Mousse, que já saiu resenha aqui no canal. E esse tom aqui é o Vanilla, porque vai ajudar a pigmentar a nossa sombra. Eu vou usar essa paletinha pra fazer essa make aqui hoje. Que é a paletinha Carnival Pro. É a segunda, se eu não me engano. E eu vou vir primeiro com este tom aqui, ó. De azul, tá? Não é uma maquiagem difícil. Por mais que a colorida, vocês vão ver. O mais difícil é o gatinho, né? Mas enfim, abafa. Vamos lá. Eu vou vir aqui no cantinho externo, ó. E vou depositar dando batidinhas essa sombra. Pra pigmentar ela, tá? Só dando batidinhas. Porque se eu sair esfumando, esse azul não vai ficar tão pigmentado. Então primeiro eu tenho que pigmentar ele. Este pincel que eu tô usando é da Ico, que é o 102. Aí depois que eu pigmentei, eu venho com a mão bem levinha, ó. Esfumando aqui para cima da minha parte fixa, sem deixar marcado. Porque às vezes a gente esfuma assim muito forte e aí fica marcado. Então, com a mão bem levinha, eu vou trazendo um pouquinho dessa sombra, ó. Deixando ela delicada e esfumadinha. Tá vendo? É pra... Tipo assim, é praticar. É praticidade, obviamente. Mas é aos pouquinhos. Às vezes a gente quer sair assim... Esfumando e marcar tudo, né, amigas? Olha só. Já tá pronto basicamente o nosso esfumado de canto externo, ó. Ok? Gente, muito fácil. Aí agora eu vou vir com um tom verde cintilante, ó. Pra mim esse aqui é um verde. Vou pegar aqui com o dedo mesmo, ó. Que bonito! Fica a critério de vocês. Usem as paletas coloridas aí que vocês têm em casa. E eu vou aplicar assim no meio, ó. Vindo um pouquinho aqui na entrada. Eu vou deixar só um espacinho bem pequenininho aqui pro outro tom. Aí eu jogo essa sombra cintilante pra cima da azul opaca, ó. Com o dedo mesmo. Então, ó, sem muito segredo. Aí dá pra vir com cintilante até a entradinha. Mas aqui eu coloquei um tom opaco. Que eu acho que acendeu mais. Que é esse tom aqui, esse verde água, ó. Que tá bem em alta. Várias paletas têm esse verde água, assim. Então miga, se joga. Vou pegar aqui com o dedo também. E eu venho soltando aqui na entradinha, ó. Gente, só batendo. Tá vendo como acende? Gente, borra um pouquinho aqui embaixo pra pegar o pontinho lacrimal aqui do cantinho interno. Pra dar acabamento aqui, o que que eu fiz? Eu peguei uma sombra branca, ó. Vou pegar essa aqui. Um pincelzinho. Esse meu tá até sujo de todas as cores possíveis. E aí eu só venho dando uma esfumada, ó. Isso deixa ficar um pouquinho mais difuso sem ficar marcado. Pra desse Tchana Make, que ela ficou assim poderosa. Gente, sem fixador, sem nada. Aqueles glitters bem fininhos. Tipo a Zinha de Borboleta ou Super Glitter da Caprichinha da época. Vou colocar a foto aqui. A gente vai só soltar assim com o dedo. Vou pegar aqui o meu. Pera aí. Aí, ó. Peguei, tá vendo? Esse meu é mais cristal, ó. Mas é aqueles glitters bem fininhos. Aí eu só venho, ó. Soltando. Sério, só solto. Manda, vai fixar? Vai, mas na verdade eu não quero que fique glitter em nada. Eu não quero que fique esse brilhinho assim mesmo, sabe? Que parece que pertence à sombra. Vou pegar o pó banana da Bruna Tavares e vou passar aqui embaixo só pra tirar qualquer sombra que caiu. Enfim. Agora vamos pro mais difícil da maquiagem, que é o delineado. Porque assim, essa make já tá basicamente pronta. É só você esfumar o azulzinho aqui ou colar uns cílios. Fica opcional. Mas eu fiz o delineado pra ficar assim bem poderosa e um cilhão. O tamanho também. Se você achar muito grande, miga, colar uns cílios menor. O delineador que eu vou usar é esse aqui da Bruna Tavares, ó. O gel preto. E o diluidor da Daisy Peroso. Caiu três gotinhas basicamente aqui dentro. E derrubei meu pincel. O pincelzinho que eu vou usar é o 80 mil da Ico. Que vende na MF Maquiagem, gente. Ó, e eu pego um pouquinho do produto assim bem molhadinho pra deslizar com facilidade. E aí, agora, é só fazer o nosso delineado, ó. Encosta aqui e desliza. Aqui na entradinha eu puxei um pouquinho mais, ó. Vou fazer a mesma coisa. E vem aqui, ó. E puxa. Agora é só preencher todo esse delineado. Feito o delineado, eu vou vir aqui, ó. E vou juntar um pouquinho de delineador. Vou pegar a nossa sombra azul, ó. O primeiro tom que a gente usou. Um pincel que tá até duro, assim, gente. Que é um pincel língua de gato. Por aí me dá mais firmeza na hora de depositar aqui perto do preto, ó. E vou meio que depositar. Não é bem sumar. Até faço um vai e vem, mas assim, não sumo muito, ó. Eu deixo um vãozinho ali. Entra a entradinha e tudo mais, hein. Só até o meio, assim, do olho. Máscara de cílios. Tô usando a máscara de cílios da Nath Capelo. Qual que é máscara, gente? Porque a gente vai colar um cilhão. Então não precisa ir se apegar à marca de máscara. Passo cola aqui no meu cílios, que eu não sei qual que é, gente. Mas, enfim. Essa cola que eu uso é da Pra Maquiar, tá? Ela não me dá alergia nem nada. É uma cola muito boa que eu gosto bastante. Ó, cílios colado. Vou finalizar aqui a boca e já volto pra mostrar o look final pra vocês. Pá, pareci toda pronta, falei pra vocês, né? Vocês já viram na introdução o que eu tô fazendo suspense. Como eu falei, eu tava gravando o challenge, parei e gravei o tutorial com a G7X, porque era a câmera mais prática pra mim gravar. Espero que a imagem tenha ficado boa. Agora eu tô gravando com a 80D da Canon. Até fica aqui pra você se você sempre pergunta com o que é que eu gravo. Enfim, essas são as minhas duas câmeras e essa imagem da 80D. A 80D é um pouquinho mais profissional. A outra fica nítida, mas fica mais vlogzão a imagem, sabe? Mas eu acho que ficou bom o tutorial. Comenta aqui embaixo se ficou bom. Espero que sim, que vocês tenham gostado. E, ó, de batom que eu finalizei a boca, né? Eu vou falar pra vocês porque eu amo quando fica essa cor, esse acabamento de batom. E eu usei pra contornar a boca esse lápis aqui, que é o BT Max Lip da Bruna Tavares. Na cor, ele tem ácido aerônico, não sabia. Gente, qual que é a cor disso? Lápis labial. Não tem a cor. Olha que legal. Não diz a cor, mas esse tom aqui mais rosadinho e queimado, ó, da linha dela. Aí fiz o contorno com ele e nas bordinhas do contorno, pra ficar mais ensumado, eu vim com esse batom da linha Fuse, que é do Lips da Ruby Rose, ó. Que ele é metálico e mate. Eu vim com a parte mate e é o tom 360. É lindo esse batom aqui. Fica a sugestão pra vocês, que vocês sempre pedem sugestão de batom. Esse batom é muito noiva, muito atendimento, é uma cor, assim, muito usável. E aí, no centro, eu coloquei gloss, porque eu amo. E eu apliquei esse gloss aqui, que é o Comfort Top Coat da Mahabra. Que tá até sujinho, porque ele era transparente. Enfim, esse foi o tutorial dos olhos da Make. Espero mesmo, como eu falei no início do vídeo, que vocês tenham gostado de eu ter trago, gravado e mostrado aqui pra vocês. Se vocês fizerem essa maquiagem, me marquem lá no Instagram, gente. Tentem usar a hashtag Amanda Pastore, porque eu tô seguindo essa hashtag e eu consigo ver os posts por conta dessa hashtag. E mais uma coisa também que eu amo ver é quando me marcam e, às vezes, vai pro meu feed, sabe, de marcações. Aí eu entro, saio curtindo tudo, até o que não é inspiração. Porque, assim como eu fico muito feliz, que uma pessoa curte um post meu, eu acredito que vocês também. Então, eu acho que aí a gente tem que se apoiar, enfim. Então, se vocês fizerem essa make, aí, gente, me manda, nem comenta. Manda, fiz essa maquiagem. Que os comentários de foto, eu tô sempre lendo, migas. E é isso. Esse foi o tutorial. Quem não me acompanha lá no Instagram, vai lá acompanhar. Quem não me acompanha no TikTok, vai lá acompanhar. Vou deixar tudo aqui. E eu tô postando muito nessa quarentena, né? Mas, enfim. Eu amo ver vídeo e eu sei que vocês também amam. Então, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um mega beijo! E até mais! Tchau! Fazia tempo que não parecia para os dias assim, né? Tchau, gente. Fui!